Olá! Você sabe que a gente tem que cuidar muito bem de tudo que é importante na vida e tudo que conquistamos com muito esforço, não é mesmo? É assim com nossos filhos, com nossa casa, com nosso carro. Por isso a gente tem um seguro para cada um deles. Veja a história da Dani. A Dani acabou de comprar o carro que sempre quis. Foi a realização de um sonho e ela não pensou duas vezes, mal tirou o carro da concessionária e já fez um seguro com a gente. É aquela história, melhor não dar sopa para o azar e dirigir tranquilo. Aliás, muita gente não sabe que pode ter essa mesma tranquilidade em tudo. É o caso do seu Alberto. Ele sempre morou numa casa cheia de gente, até que os filhos cresceram e cada um seguiu sua vida. A casa que já era grande agora ficou enorme. E o seu Alberto, que sempre foi de viajar, agora tinha medo de deixar a casa sozinha. Que nada, seu Alberto! Com o nosso seguro residencial, você pode viajar sossegado. Temos cobertura sob medida para suas necessidades e para todos os bolsos. Vale a pena até para quem mora de aluguel, sabia? E o valor sai bem mais barato do que o seguro de um carro. É isso mesmo! Afinal, o risco é bem menor porque sua casa fica lá, paradinha, enquanto o seu carro fica pra lá e pra cá passeando por aí. Por isso, o preço do seguro residencial é bem camarada. E tem mais! Com o seguro residencial, além de poder ficar tranquilo com as coberturas contra roubo, incêndio e danos elétricos, por exemplo, você também conta com uma série de assistências, como trocar o chuveiro, consertar a pia e vários outros serviços que poupam trabalho, evitam dor de cabeça no seu dia a dia e saem mais baratos do que ficar chamando um eletricista, encanador, chaveiro... Ou seja, é bom até para os dias que você ficar em casa. Já a dona Deise sabe perfeitamente que seguro é sinônimo de tranquilidade. Quando os pequenos nasceram, ela fez um seguro de vida, já pensando lá na frente. A ideia era não deixar os filhos desamparados se alguma coisa acontecesse com ela. Só que o resultado foi muito melhor porque o seguro de vida também tinha assistências para facilitar o dia a dia. Ajudaram a pendurar quadros na parede, trocar a lâmpada queimada, até dicas de alimentação saudável ela teve. Tudo isso e a dona Deise ainda participava de sorteios com prêmios em dinheiro. Assim ela cuidava das pessoas que mais amava e ainda tinha facilidades para a vida. E tudo isso por um preço bem pequenininho. E você, que tal cuidar das coisas e pessoas que realmente importam, é bom ter certeza de que tudo caminha bem. E nós estamos aqui para isso. Assim como é para a Dani, para o seu Alberto e para a dona Deise, a tranquilidade de um seguro é para você sim.